Se eu pudesse por um dia Esse amor, essa alegria Eu te juro, te daria Se pudesse esse amor todo dia Chega perto, vem sem medo Chega mais meu coração Vem ouvir esse segredo Escondido num choro canção Se soubesses como eu gosto Do teu cheiro, teu jeito de flor Não negavas um beijinho A quem anda perdido de amor Chora flauta, chora pinho Choro eu, o teu cantor Chora manso, bem baixinho Nesse choro, falando de amor Chora manso, bem baixinho Chora manso, bem baixinho Chora manso, bem baixinho Foi pra ti, meu coração Que guardei esse segredo Escondido num choro canção Lá no fundo do meu coração Chora manso, bem baixinho Chora manso, bem baixinho Chora manso, bem baixinho Chora manso, bem baixinho